O IFM 94.1, no ar de Ribeirão. 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 É, tem que ter chip da Oi, você tem chip da Oi? Então, depois você faz o teste, é tudo pra 939, então tem como você mandar, por exemplo, próximo pra 939, aí a rádio te responde, é o próximo que irá tocar, se não, é só O material que é feito, os calçados são de materiais recicláveis, de materiais recicláveis e o solado, enfim, aí eu vou deixar um adesivo pra você da Macgut, se você quiser entrar no site pra conhecer, é macgut.com.br Mas essa prática de esporte, caminhada, trilha, escalada, né, porque ela é feita mesmo pra esse tipo de modalidade, né, ela é bem resistente, isso, ela é bem resistente, o material, que ela é feita, é adição de materiais recicláveis e de materiais feitos pra isso mesmo, resistentes, né, bem confortável pra quem usa, né, então tem gente que usa pra isso, tem gente que usa também pro dia a dia, pra trabalhar, pra passear, isso, eu vou te deixar, tem uns no site macgut.com.br, que você pode entrar, eles trabalham com respeito ao meio ambiente, então todo o material que é feito, calçados, não tem um adesivo, não tem um adesivo, não é um tênis muito bom assim pra praticar esses esportes, né, e aí na cidade, dá pra praticar esporte também tem tênis pra usar no dia a dia, né, então vou deixar um adesivo. Música Música É legal, tem o site macbush.com.br Se você quiser entrar, eu vou deixar um chaveiro Música Eu vou deixar um A desistir para você E para você praticar esporte, é legal Você está falando que é macbush para você trabalhar Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, FM. Uma rádio como as outras gostariam de ser. Livre.